Gente, tá no ar a entrevista com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha, com o nosso cantor master aqui. Aí, Djal. É isso aí, Léo. Obrigado pelo carinho a toda a sua equipe, valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha e dizer que vai ser demais! Confere aí, né, Djal? Manda aí. Se liga aí, daqui a pouquinho. Valeu. Silvânia aqui não está mesmo decidida. A morena afirmou que agora vai emagrecer de vez e já está mexendo pra isso. Ela tem frequentado uma clínica onde faz uma série de procedimentos especiais, toma medicações e se exercita. Claro, sempre causando muito e mostrando a que veio, a Rainha do Paró afirmou alguns momentos dessa nova meta. Mas o que chamou a atenção foi quando ela publicou nas suas redes sociais o momento que tomava uma medicação no lugar, digamos, muito pessoal. Confira. Vamos lá, mamãe. Agora eu lembrei que a minha saúde toda foi, me estupando tudo. Ai, Deus. Ai, Deus. E aí, Deus. Para no meio. Vai na minha entrada de trás. Ai, Deus. Ah, tem uma coisa que acompanhar. Acompanha, vamos, vamos, vamos. Bora. Sim, vamos. Acompanha, vai. Deus. Isso. Aí, vai se sumou. Já vem o dedo lá atrás, está aqui no H20, já vem o H20, está aqui no H20, está aqui no H20. Está aqui mesmo. Isso. Um. Dois. É isso até aí. Oi, gente. Sabia que você pode anunciar seu produto, sua banda, sua empresa aqui no canal? É isso mesmo. Aqui você, o seu produto, sua marca, sua banda, ela vai aparecer de verdade para uma legião de fãs e para uma grande comunidade. São mais de 130 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações. Não é brincadeira não, viu? Além de você ser divulgado aqui no canal, você também vai ser divulgado no nosso site e também no nosso Instagram. Quer mais o quê? Vai aparecer em todo canto. Chegou a hora então, hein? Quer aparecer? Quer resultado? Eu posso te ajudar. O número do WhatsApp está aqui, ó. Você pode entrar em contato com a gente. Lá a gente resolve tudo. Lembrando sempre, claro, que só é para falar quem tiver interesse em expandir o seu negócio, tá bom? Então pronto. Chegou a hora de você, seu produto, sua banda, sua marca aparecer de verdade. Então cuida. Espero você lá. Falando na cantora, ela não teve filhos, não é? E mostrou recentemente um chamego lindo com sua sobrinha. Momentos difíceis de se ver, pois a cantora é sempre muito reservada com relação à sua vida pessoal e à família. Confere aí. Isso, meu Deus. Eu estou vendo a Alice. O que é 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 a vida pessoal e à família. Eu estou vendo. Essa é a Alice. E a esposa de Daniel Dial, Roberta Dial, mostrou mais do passatempo do maridão. Dial não para de produzir artigos bacanas e está cada vez melhor, olha só. Agora o passatempo dele está pintando aqui. Isso aqui é o que? E as perninhas ficam rosas, né? Não. As perninhas eu vou pintar agora. De que cor? Você tem de quase cor da pele, né? E olha que lindo esse aqui. Que lindo esse. Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim. Se você quer ver essa entrevista completa e mais, você vai acompanhar aqui no nosso canal de Sarabelha. Clica em vídeos que você vai ver todas as novidades e as outras partes dessa entrevista. Que ela contou tudo e ela também. Não percam, vou lá. Contamos tudo. Tudo e mais um pouco. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.